E aí galera do YouTube, beleza? Bem pessoal, hoje eu quero mostrar pra vocês uma atualização no nosso fogão de duas bocas Atualizamos eles, fizemos umas modificações para que venha a ter uma qualidade na nossa chama E principalmente que nós venha a obter uma economia, que isso aí é importante Então esse nosso novo modelo de fogão, além de ele ter a qualidade de chama, que não vai empreitar a sua panela Ele vem a ser mais econômico, né? Então vamos nessa aí pessoal, ver a demonstração do nosso novo modelo de fogão Então pessoal, antes de tudo, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa um like aí, tá? Se tiver algum comentário aí, deixa seu comentário que eu estarei visualizando, comentando ou respondendo as suas dúvidas A atualização pessoal, o nosso fogão, começando pelo corpo e o pulmão, nós agora estamos tendo 3 centímetros a mais Então meu fogão de duas bocas, ele era 45 centímetros Esses 3 centímetros pessoal, ele influencia, tá? Influencia na qualidade que eu vim obter agora no fogão É... Ele era antigamente, né? Com umas pernas, né? Ele tinha umas pernas de tubo metalon, né? Redondo, né? Então era acho que 12 milímetros, né? Ele era mais ou menos, vinha nessa altura essa parte, né? Então agora como vocês podem ver, já está no metalon 30x30, né? Então nós rebaixamos o nosso fogão, né? E a nossa sistema de grelha agora, pessoal, fizemos uma atualização para poder o que? Obter, né? Mais temperatura, né? Mais calor no fundo da panela O que eu percebi, pessoal? Que esse modelo de fogão a diesel, né? Ele tem uma qualidade quanto mais ele aumenta, né? A sua temperatura Então essa grelha que eu estou fazendo nesse momento agora É para que a gente venha a ter, né? Mais calor, mais temperatura no fundo, né? Da panela, para que o alimento que você vier a estar fazendo Venha a ter, né? Um aquecimento mais rápido, né? E você venha a obter a qualidade, a economia no seu diesel Porque se você tiver uma alta temperatura Você conseguir aumentar mais a temperatura, né? Então mais rápido o seu alimento será cozido E o diesel, né? Você vai obter, né? A economia, né? Então esse é o novo sistema de grelha, né? Ou grelha de aquecimento, né? E ela vai ajudar a aquecer também mais o tubo Porque o tubo gaseificador, pessoal Ele trabalha quanto mais quente ele ficar, melhor ele vai poder trabalhar, né? Então esse é o sistema de grelha que a gente fez Tanto para ajudar no aquecimento do tubo Para que a gente tenha a produção do gás correto E venha também aquecer mais o fundo da panela, né? Para que você venha a ter o aquecimento, o cozimento mais rápido E tem mais uma coisinha também, tá pessoal? Esse fogão agora, você pode estar levando ele para onde você quiser, tá? Então se caso bater um vento, não vai ter perigo Não perigo, mas não vai o fogo pegar no bico, né? Porque isso é chato, quando o fogo, o vento bate E o fogo, né? Ele pega Quando você está lá cozinhando o seu alimento De repente bate um vento E o vento da grelha passa para o bico e pega fogo Aí você vai ter que estar desligando o sistema Religando novamente, né? E isso daí vai o que? Acabando atrapalhando no cozimento, né? E não é legal, né pessoal? Então esse sistema de grelha vai servir agora para essas finalidades, né? Tanto para aquecimento mais rápido do fundo da panela Para ter mais cozimento Para poder ter também o aquecimento do tubo superior do que era sem ela E para que haja a economia do gás, do diesel também, tá pessoal? Porque o tubo, quanto mais ele aquece Mais gás ele produz É um, eu falo um gás fino, né? E esse gás fino, ele tem mais pressão Ele vai criar um vácuo Que vai fazer o nosso fogão sugar Mais oxigênio É como se fosse um aspirador A pressão do tubo entra com alta pressão Já junto com todo o oxigênio que está em volta Entra Vai havendo uma mistura Para a gente poder ter o que? A chama azul, né? E isso vai trazer uma qualidade Porque não vai empretar o fundo da sua panela Não vai ficar sujo Não vai ter tina, né? E não vai dar cheiro, tá pessoal? E outra atualização que eu vou mostrar para vocês É, a outra atualização que eu fiz, pessoal Foi no tubo, tá? Eu fiz uma atualização no nosso gicle, tá? É, não sei se dá para ver aí Deixa eu desligar aqui a luz Vamos ver se ele pega aí o nosso É pessoal, está difícil o foco Aí pegou Pegou, sumiu Então, a atualização que eu fiz, pessoal No bico Foi um gicle Eu coloquei o gicle 0.6 Né? Então, é para que nós venha Obter mais vazão Está marcado aqui, pessoal Tem uma Numeração aqui Ele está marcando 0.6 Vocês podem ver que o furinho é bem maior, né? Antigamente eu utilizava o 0.5 Agora, como a gente mudou o sistema, né? Atualizamos o nosso fogão Então, eu já estou utilizando o 0.6 Que é influenciado, né? Pelo nosso aquecimento da grelha, né? Isso vai haver mais uma produção, né? Do gás Que eu falo que é o gás néctar Que é o gás puro É o gás que nós necessita, pessoal Para que o nosso fogão possa vir Até a chama azul É... Vou mostrar para vocês outra atualização A outra atualização, pessoal É um tubo É um tubo que tem lá dentro Que eu chamo de misturador de oxigênio Vocês conseguem ver aí, ó Tem uma distância aqui, ó Uma ranhura entre a outra Isso permite que o excesso de diesel De combustível Ele retorne E pelas essas cavidades laterais Eu tenho um vídeo antigo aí explicando Por que é importante um misturador de oxigênio Eu vou deixar aqui em cima na descrição Esse link para você estar sabendo mais O que acontece, pessoal? O excesso de gás Quando ele bate aqui Ele retorna Ele volta não pelo centro Ele retorna pelo... As laterais, né? Umas pequenas laterais Que eu deixei aqui, ó Tá vendo, ó? Agora deu para pegar melhor, ó Tá vendo aqui, ó? E em cima também a mesma coisa Ele retorna Busca mais oxigênio E volta para... Né? Ser queimado na nossa grelha, né? Por isso que nós temos o quê? A qualidade A tal da chama azul Né? Esse é o... Tal do misturador de oxigênio Que eu falo, né? Mas não é só um tubo lá dentro, não Tá, pessoal? Esse misturador de oxigênio Existe uns cortes Tá? Foi estudado Existe uns cortes Que eu vou estar ainda fazendo um vídeo, tá? Futuramente Vou estar mostrando Vou estar revelando o segredo Desse misturador de oxigênio, tá? Então é isso aí que dá Essa qualidade, né? É um dos fatores Que traz Essa qualidade Que o meu fogão, né? Do canal Do canal Fogão a diesel, né? Tem, né? Então é isso aí, pessoal Esse É mais uma atualização aí Que eu andei fazendo, tá? Para a gente poder ter mais qualidade E mais economia No nosso fogão A outra atualização, pessoal Foi no nosso sistema de aquecimento, tá? Eu estou fazendo assim porque Eu andei estudando mais ou menos uns dois meses E eu percebi que esse É o melhor sistema Para o nosso sistema de fogão a diesel No caso, você colocaria aqui, né? Com mais ou menos 20 ml de álcool Você pode estar Comprando uma seringa na farmácia Já é o suficiente para você A seringa Vai dar uma medida Para você, né? Colocar aqui 20 ml de álcool Aconselho álcool De posto Porque ele é mais volátil, né? Álcool de carro O que que acontece? Você vai colocar o álcool Vai vir com o isqueiro Vai acender desse lado Ou desse Ou tanto faz em cima Você vai perceber, pessoal Que ele não vai acender imediatamente Vai haver um fogo lá dentro Com mais ou menos 30 segundos Você vai chegar bem devagarzinho E vai assoprar Nessa extremidade Bem devagarzinho E o fogo já começa a levantar E já não precisa mais assoprar Que aí ele já começa a abrir a ignição E dá mais ou menos uma chama Dessa altura, tá, pessoal? Então, esse foi, né? O novo sistema de aquecimento Do nosso tubo gasificador E outra Quando você for querer usar seu fogão E não quiser usar junto com ele Pra ficar melhor, mais bonito Sei lá Na hora que ele aquecer E você for ligar seu fogão É só levantar o tubo pra cima Desconectar o seu recipiente Já pode empurrar seu tubo pra dentro Ligar o registro Vai haver o gás Você vai vir aqui, ó E acende do lado O fogo já vai Se ligar Vai acender imediatamente Tá, pessoal? Eu tenho um vídeo aí explicando Como você acender seu fogão, né? Formas de instalação, tá? É... Vou estar deixando aqui também em cima Aqui um link Aqui uma descrição No vídeo Pra você poder estar Aprendendo como Instalar Como é que é a instalação Como é o funcionamento, né? Então Essa é A atualização aí Que nós fez No sistema de aquecimento, né? Pra que aqueça mais rápido É... No mínimo Aqui é dois minutos, pessoal Dois minutos estourando Dois e meio Mas dois minutos Já é o suficiente Pra você poder estar Ligando o seu fogão Porque esse sistema aqui, pessoal O que que acontece? Quando ele vai aquecendo Ele suga o ar Pelas laterais Como você pode ver, ó Ele tem foro Ele suga o ar pelas laterais E aumenta a sua chama É mais ou menos Como um sistema Como se fosse um sistema de maçarico, né? Só que ele foge bem longe De um maçarico, né? É... Outro sistema, pessoal Que nós estamos atualizando É que agora É... Quem... Quando você compra o seu fogão Agora acompanha Um bico, né? Um bico de... De... Como fala? De pneu sem câmera Então Você pode estar pegando aí Qualquer recipiente Do seu agrado Né? Você vai fazer um furo Né? No mesmo diâmetro Né? Do nosso bico Ou pito, né? E vai estar Né? Colocando na sua garrafa Do seu gosto Do tamanho aí Que você achar necessário E vai apertar Né? As portas Né? Então você vai poder Ter mais uma facilidade De estar podendo Instalar o seu fogão Apenas com esse pequeno Adaptador, né? Ou bico Ou pito De câmera De... Sem pneu, né? Sem pneu não Desculpa Sem câmera, né? Então Com esse sistema aqui Qualquer garrafa aí Você pode estar Colocando, né? Vai Introduzir Os dois metros, né? Lembrando que é Dois metros de mangueira Que acompanha Com a dobradiça Você vai introduzir Aqui, ó Né? Vai estar lá Bonitinho na garrafa Apertadinho, né? Aí você vai aqui Apertando a dobradiça E já vai poder Usar o seu fogão No mesmo ato Que ele chegar Na sua casa Chegou na sua casa Você já pode Estalar E usar o seu Fogão Então tá aí, pessoal O nosso novo modelo De fogão Duas bocas Lembrando que ele tem A válvula, né? Pra você abrir A segunda câmera Caso você quiser Só ficar em uma, né? E aí vai fazer Mais outra coisa Então você tem Uma válvula Pra você poder Abrir a segunda Câmera, né? Pra você poder Estar usando Duas panelas Ao mesmo tempo Então tá aí, pessoal Nosso novo sistema De fogão Atualizado, tá? Falo pra vocês Que eu me agradei Muito, tá? Com essa atualização Que nós fizemos, né? Então tá aí, ó É... Se você quiser Tá vendo O teste, tá? Funcionamento Então Deixa o like aí, tá? Vou pedir pra você Deixar o like Que eu vou estar Entendendo Que vocês Ouvintes, né? Ou telespectadores, né? Estão, né? Querendo ver o teste, né? Aí eu vou estar Fazendo um vídeo Do teste Do funcionamento Desse novo sistema Dessa nova Atualização Que nós estamos Fazendo Aí no nosso fogão De duas bocas Se você quiser Tá sabendo Formas de Como tá adquirindo Tá, pessoal? Vou tá deixando Um link Na descrição Abaixo do vídeo É... Pra você Tá entrando em contato Pra você saber Formas de pagamento É... Tem parcelamento De três De doze vezes Tá? Se você Quiser também Tá... Parcelando Tem essas modalidades Tá? Em três Em seis vezes Tá? É só entrar em contato Aí Que eu esclareço Qualquer dúvida Que você tiver E... Nós temos também O nosso canal Né? O canal de venda Né? Na OLX Também Tá? Vou tá deixando O link aí Tá? Pra você Poder tá Entrando E sabendo mais Sobre Formas de pagamento Envio Tá? Então Tá aí, pessoal Nosso novo sistema De fogão Atualizado Tá? Deixe seu comentário Tá? Compartilha aí Com os amigos Aí Que não conhece Esse sistema De fogão A diesel Tá? Esse sistema Agora você pode levar Pra onde você quiser Tá, pessoal? Porque A atualização Que nós fizemos Na nossa grelha É pra evitar Que haja vento Né? E não venha Perturbar Nossa câmera Gasificadora E não venha Atrapalhar O nosso Fogão Né? Então você pode Levar pra qualquer Lugar Pra camp Pescaria Você meu amigo Que é caminhoneiro Tá? Você pode também Tá levando Esse fogão Aí Tá? Seguro Falo pra você Que é seguro Né? Não é volátil Como o álcool E nem a gasolina Né? O sistema Diesel Ele é seguro Tá? Ele não é explosível Tá? É um dia Eu vou tá fazendo Um vídeo Sobre isso Daí Tá? Então Então é isso aí Pessoal Deixa seu like Deixa seu comentário Né? É isso aí Pessoal Valeu Obrigadão É nóis Deixe saber sua opinião Nos comentários Sobre suas Estranhas Descobertas Não esqueça De curtir o vídeo E nos vemos Em breve Tchau Tchau Não esqueça Tchau 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 Obrigado.